Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe da Kriffer e no vídeo de hoje vamos aprender a instalar o software Kriffer Switch. Para ter acesso ao software, você tem que entrar no site da Kriffer. Entrando no site, eu vou clicar em qualquer um dos equipamentos que possuem memória. Pode ser a bomba de amostragem, o medidor de ruído, medidor de estresse térmico, medidores de vibração, medidor de multiparâmetros também. Todos eles possuem a utilização do mesmo software. Então, é necessário que tenha o software para baixar os dados de qualquer um desses equipamentos que possuem memória. Entramos em dosímetro de ruído, selecionamos qualquer um deles, pode ser os kits ou até mesmo o Sonos 2 Plus. Clicando nele uma vez, eu tenho acesso aqui às descrições, a opção para comprar também. E mais abaixo, temos aqui a descrição geral. Assim como descrição técnica, normas, itens inclusos, avaliações e download, que é o que nos interessa. Clico uma vez em download. Eu tenho aqui a opção para baixar o manual, o software e também o modelo de relatório. Clicamos então em software. Ele automaticamente começa a baixar o software na pasta Kriffer Switch 2023. Aguardamos o download. Agora com o software, já salvo na sua pasta de downloads. Vamos abrir a pasta. Notem que aqui o arquivo que eu tenho baixado no site da Kriffer é um arquivo .zip. É uma pasta compactada. Dessa forma, eu vou ter que baixar também um programa descompactador, que nesse caso vai ser o WinRar. No Google, eu vou digitar WinRar para pesquisar. Aqui o WinRar Download. Confirmo. Notem que aqui eu tenho o WinRar.com. Então, eu vou entrar no site do desenvolvedor. E aqui já temos a opção para comprar ou baixar. Nesse caso, eu só vou baixar. Não preciso comprar o WinRar. Mais embaixo aqui tem o botão azul, baixar o WinRar e clico nele. Ele automaticamente já inicia o download para a sua pasta de downloads no computador. E já tem algumas instruções de como instalar. Aqui eu vou fechar e vou acessar a minha pasta de download. Agora eu vou executar a instalação do WinRar primeiro. Confirmo a instalação, inicio. E dou OK aqui. Concluído. Ele abre uma nova pasta, eu fecho. Beleza, agora o arquivo Creeper Switch também tem o mesmo ícone do WinRar. Agora aqui eu vou clicar com o botão direito. Vou mostrar mais opções aqui, já que o meu computador é o Windows 11. E vou abrir com o WinRar. Fecho essa janela. Creeper Switch 1.0. Vou na pasta Installer. E agora aqui eu vou instalar o Switch Creeper 32 ou o Switch Creeper 64. Isso vai depender da plataforma do seu Windows. Se ele é 32 bits ou 64. O meu, como ele é 64 bits, eu clico duas vezes. Agora se você não sabe qual é o seu Windows, eu vou clicar com o botão direito do mouse em iniciar. E vou em Sistema, que é o quinto item de baixo para cima. Clico nele. Notem que aqui eu tenho as especificações do dispositivo, o meu computador. E tipo de sistema. O segundo de baixo para cima que mostra o sistema operacional 64 bits. Então, eu sei que o meu computador aqui, ele é 64 bits. Dessa forma, eu vou em Switch Creeper 64. Clico duas vezes, ele vai descompactar o arquivo e já vai dar início ao processo de instalação. Aqui agora na instalação do setup do Switch Creeper, eu vou avançar no botão Next. Novamente, vou dar Next. Next. Eu tenho que aceitar o termo de licença. Seleciono sim. Eu aceito. E Next novamente. Next mais uma vez. E instalar. E aguardo agora o final da instalação do software. E agora finalizo em Finish. Agora posso fechar essas abas aqui também. Concluída a instalação do software. E agora eu clico aqui em Iniciar. Ele é o primeiro item das recomendações, porque foi adicionado recentemente. Aí para abrir o software, clico uma vez. E ele vai abrir aqui a versão. E a página inicial do software da Creeper. Agora para conectar o equipamento, só precisamos conectar ele com o cabo USB no instrumento e no computador. Para depois mandar procurar instrumentos. Conecto o cabo no instrumento e também o cabo USB no computador. Após ele ligar, vamos clicar em Procurar Instrumentos. Automaticamente já vai aparecer aqui o nome do meu equipamento com o número de série. E clicando uma vez no Sonos, eu consigo visualizar todos os ensaios realizados. Instalação realizada com sucesso. Agora você já sabe instalar o software da Creeper nos seus computadores. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Para melhores informações, fale com um de nossos consultores ou acesse o nosso site.